E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, agora eu tô trazendo aí um treino que eu fiz de tarde com o pessoal do campeonato E também aproveita pra trazer alguns recados aí O campeonato ele será amanhã às 14 horas Não será em formato de live, eu e o CPT gravaremos todas as partidas E traremos durante a semana para vocês No meu canal e no canal do CPT Mas também colocaremos notícias atualizadas na fanpage Até porque tem mapas e equipes e duplas que a gente vai sortear na hora Tipo a dupla X, ganho de dupla X e a gente vai sortear o mapa, entendeu? Então a gente vai estar postando na fanpage Bom, se vocês quiserem acompanhar através da fanpage, bacana Mas assim, a gente vai estar narrando o vídeo via Razer, entendeu? A gente comentando mesmo, falando o que a gente acha de cada um E traremos posteriormente para o canal esse modelo de campeonato aí E disso, esse é só o primeiro E com certeza haverá outros, fiquem antenados, hein galera? E para vocês verem aí na partida que a molecada está afiada Então, significa que amanhã o campeonato vai ser de alto nível Estou bem empolgado, estou bem otimista aí com o meu team, Team Ordep Eu espero que vocês possam representar aí o canal O canal que bateu agora 8 mil inscritos Vocês estão representando 8 mil pessoas São 8 pessoas São 6 sorteados, 2 convidados E 2 suplentes, ao todo 10 Que estão representando 8 mil pessoas 8 mil pessoas acreditam em vocês Então eu espero que vocês possam dar o máximo de si Relaxa, descontraia o ombrinho Nada de ruim pode acontecer Porque vocês já são todos vitoriosos Esses são meus votos antes do torneio oficial Então só ratificando Amanhã às 14 horas começará Galera, confiram a gameplay aí Eu estava com um pouco de redping Mas não tiro mérito da equipe que ganhou Os moleques muito bom E com certeza vão fazer um belo campeonato Não, mas é isso Eu conto com o joia de vocês E tamo junto Valeu, falou, fui Eww Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.